E pessoal, aqui mesmo em Rio Branco, no final dos anos 60, eles faziam um grupo imenso de blocos sujos e nesse bloco do sujo, principalmente, vinha toda a elite, vinha o pessoal, os comerciantes, os portantes e os empresários, e eles faziam isso com uma animação muito grande. E eu tenho a oportunidade de recordar isso aí porque era uma coisa que não era que a gente fosse ver. De repente, eles estavam nas ruas e passavam pela gente e aquilo causava medo às crianças e a gente também se divertia porque eles, muito provavelmente, rolavam uma bereta muito forte e aí a coisa ficava muito animada.